Olá meninas, tudo bem? E aí, como foi a virada de ano de vocês? Aproveitaram muito, comeram muito, curtiram muito com a família e com os amigos de vocês? Eu espero que sim, porque meu Réveillon também foi maravilhoso. Na verdade ele ainda não foi, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 31 de dezembro. Mas como todo ano ele é maravilhoso, eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. Então eu já estou adiantando aí, falando que vai ser maravilhoso, porque eu tenho certeza que é assim que vai ser. Eu estou aqui de branco, já pronta para o meu Réveillon, já em clima de paz, porque para 2015 é isso que eu mais quero, é entrar o ano novo já desejando paz, porque é isso que o mundo precisa. E é isso, então vamos lá para o primeiro vídeo do ano, que não podia ser outro do que falando de metas. Metas para 2015, um pouquinho do que eu espero para esse novo ano que está iniciando. E eu me inspirei na verdade na tag que a minha amiga Sara Moraes criou, que eu já respondi aqui no canal nessa semana mesmo. Eu vou deixar o link passando aqui, para vocês clicarem e assistirem, caso vocês ainda não tenham assistido. Ela criou uma tag falando as 14 melhores coisas de 2014 para a gente, para quem respondeu a tag. E aí eu me inspirei nessa tag que ela criou. E aí eu selecionei os meus 15 principais desejos para 2015 e vim aqui compartilhar com vocês. Então vamos lá. Bom, o meu primeiro desejo, minha primeira meta para 2015 é ser feliz e fazer as pessoas que estão ao meu lado felizes, porque eu acho que é isso que mais importa na vida da gente, é estar nesse mundo, é estar nessa terra, sendo feliz, aproveitando cada minuto, cada segundo ao lado das pessoas que a gente ama e passando coisas boas para elas, transmitindo alguma coisa boa e também recebendo isso das pessoas que estão ao nosso lado. Então a minha primeira grande meta para 2015 é continuar sendo feliz e fazendo as pessoas que estão ao meu redor felizes também. A minha segunda meta é poder postar mais no blog, conseguir preencher mais o blog com mais informações para vocês, porque por mais que eu tenha tentado esse ano fazer isso, eu sei que eu estou um pouquinho em falta, eu queria muito postar todo dia, mas eu não consigo, eu não estou dando conta. É muita coisa para fazer, a gente trabalha, tem casa para cuidar, marido, filha, cachorrinha, né? Para dar atenção. Então eu acabo não conseguindo muito bem isso daí todos os dias. Eu tenho postado geralmente 4 vezes na semana, entre vídeos e posts. Então eu quero tentar aumentar aí para pelo menos 5 vezes na semana, conseguir dar um jeitinho de encaixar mais um post no blog por semana. Vamos ver se eu consigo, eu espero que sim. Minha terceira meta para 2015 é ver o blog e o canal continuarem crescendo da maneira como foi em 2014. Para quem não sabe, eu criei o meu blog e o meu canal esse ano, em março de 2014. E graças a Deus ele cresceu muito nesse ano, nesses 9 meses de vida dele, 8 meses e pouquinho, 8 meses e um dia, por aí. Ele cresceu muito, graças a Deus. E eu quero continuar vendo esse crescimento dele, do canal, do blog do canal. Porque é algo que eu amo fazer, que eu gosto muito de fazer. Então você vê que ele está crescendo, vê que ele está indo para frente, é muito gratificante. Você vê que aquilo que você tanto faz, com tanto carinho, está dando certo, as pessoas estão gostando. Então eu quero que ele cresça ainda mais esse ano, no ano que vem e sempre. Então eu estou correndo atrás disso, eu estou me dedicando bastante. E eu vou me dedicar ainda mais para o crescimento dos dois. A quarta meta, para 2015, é conseguir administrar melhor o meu tempo. Porque esse ano, eu sei que eu não consegui fazer isso direito. Eu acabei acumulando muitas atividades, e eu acabei deixando a desejar em algumas. Um exemplo disso foi a academia, que desde outubro eu não estou conseguindo frequentar direito. Eu vou um dia, falto três. Está meio de lado aí, porque eu não estou conseguindo dar conta de fazer tudo que eu tenho para fazer. Então eu estou um pouquinho atrapalhada aí com o meu tempo. E eu quero muito para o próximo ano, conseguir organizar as coisas na minha vida. Fazer cada coisa dentro do seu horário. Se não der para fazer hoje, vai ficar para amanhã. Mas não deixar nada do que é importante para mim de lado. E conseguir administrar todas as atividades de uma maneira mais certinha, mais equilibrada. Minha quinta meta para 2015, como eu acabei de falar, é retomar a academia com firmeza, com responsabilidade, com disciplina. E todo dia certinho, como eu estava fazendo até outubro desse ano, quando eu acabei relaxando um pouquinho. Porque isso é muito importante para mim, porque não é só uma questão de estética, não é uma questão só de se sentir magra. Tem a ver com saúde. Eu já falei para vocês lá no blog que eu tenho um probleminha na coluna e é por isso que eu tenho que me dedicar tanto assim à academia. Então minha grande meta para 2015 também é retomar a academia. Da maneira como eu estava fazendo, tudo certinho, bem regular, frequentando as aulas todos os dias. E vamos ver, vou ter que conseguir. É uma questão de saúde mesmo, não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Minha sexta meta para 2015 é ter tempo de fazer nada. Sabe o que é você chegar na sua casa, sete horas da noite, ir lá para a sua cama, deitar e ficar pensando na vida, sabe? Ficar assim, sem fazer nada, sem responsabilidade nenhuma. Isso é maravilhoso, é muito gostoso. A gente relaxa, a gente fica zen. E eu já não sei quando foi a última vez que eu fiz isso na minha vida. Eu não sei, eu não faço nem ideia. Porque eu sou muito imperativa. Isso daí também é um problema meu. Não é só um problema de ter muitas coisas para fazer. Mas por mais que eu tenha um tempinho livre, eu vou procurar alguma coisa para fazer. Isso não é bom, eu quero ter um tempo para ficar assim, mais zen, mais tranquila, mais relax. Então, essa é uma meta para 2015. Eu consegui tirar, não sei, nem que seja uma horinha na semana para ficar sem fazer nada durante o dia, para ficar pensando na vida. Eu quero muito isso para 2015 também. Minha sétima meta, eu já comentei aqui no canal com vocês, é fazer inglês esse ano, é me dedicar ao inglês, é poder aperfeiçoar essa língua que é muito importante para todo mundo. Eu vou começar a fazer as aulas agora, dia 5 de janeiro. E eu pretendo me dedicar bastante. Eu quero, não sei, até o meio do ano aí já estar pelo menos conseguindo me virar um pouquinho sozinha, sem ter que depender tanto do humor nas viagens quando a gente faz. E eu quero muito praticar, vamos ver aí como que vai ficar. Mas eu quero bastante me dedicar ao inglês até o final do ano. Eu quero virar o ano fazendo aula, fazendo curso de inglês. E eu vou comentando com vocês como que está indo as minhas aulas, se eu estou sentindo que eu estou progredindo. Eu vou comentando aí com vocês conforme os dias forem passando, porque eu fiquei muito espantada aqui nos comentários que eu fiz do vídeo de aulas de inglês à distância. Eu vou deixar o link passando aqui do lado para vocês conferirem onde eu falo um pouquinho para vocês do curso que eu vou fazer agora a partir do dia 5 de janeiro. Muita gente comentou que também está afim de praticar inglês esse ano, está afim de aperfeiçoar. Então eu vou comentando com vocês como que está indo as minhas aulas, se eu estou sentindo que eu estou evoluindo, para a gente trocar experiência, para a gente trocar informações. E eu vou contando tudo para vocês, mas para 2015 eu quero muito me dedicar ao inglês, eu quero muito sair do The Books on the Table, falar um pouquinho mais, sabe como é? Então vamos ver, eu vou praticar bastante esse ano. Minha oitava meta para 2015 é viajar mais, é conhecer novos lugares, é poder passear bastante. Não precisa ser para lugares distantes, pode ser aqui na região mesmo, porque no ano passado eu viajei bem pouquinho. Viagem longa mesmo, eu só fiz uma, mas também não foi tão longa, foram só 10 dias, e só, depois eu não conheci mais lugar diferente nenhum, eu fiquei muito em casa no ano passado, no caso esse ano, 2014, e eu quero para 2015 passear mais, conhecer mais lugares, porque eu amo viajar, e eu acho que isso enriquece a alma, o que você conhece, os lugares que você visita, é um investimento pessoal, e isso ninguém te rouba, ninguém leva de você os lugares que você já foi, as experiências que você já teve em cada lugar, o que você conheceu, então é uma meta muito importante, que eu quero cumprir em 2015, é conhecer mais lugares, é viajar um pouquinho mais. A minha nona meta para 2015, é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, sabe, há muito, muito tempo mesmo, eu sempre fico enrolando, adiando, e eu sei que isso é muito errado, porque tem muita gente precisando, que é doar sangue, eu sempre quis doar, eu sempre vejo muitas campanhas, falando sobre isso, levantando a bandeira da doação de sangue, e eu sei que é errado não ter feito isso ainda, porque eu tenho 24 anos, eu sou uma pessoa saudável, eu sei que eu posso doar, e eu quero muito fazer isso agora, no primeiro semestre ainda de 2015, é que eu tenho um pouco de medo, eu confesso para vocês, eu morro de medo de sangue, de ver sangue, eu tenho pavor, sério, eu não gosto mesmo, eu tenho muito pavor, mas eu vou fazer isso, eu vou pegar um dia, eu vou doar sangue, porque eu acho que isso é muito importante, eu acho que se todo mundo fizesse, eu não ia ter tanta falta de doação de sangue, como tem no Brasil, e eu contribuo para isso, confesso para vocês, porque eu nunca doei, se eu estivesse falando aqui para vocês que eu já doei, eu estaria mentindo, mas eu quero fazer isso em 2015, é um defeito meu, que eu quero arrumar agora, eu quero consertar, e agora no primeiro semestre, eu vou doar, eu tenho certeza que eu vou conseguir, e aí eu venho contar para vocês quando eu doar, como que foi, se alguém mais tem esse medo também, para tirar esse medo, mas eu vou fazer isso agora em 2015, podem ter certeza que eu vou fazer. A minha décima meta para 2015, é comprar, mandar fazer um novo layout para o blog, eu gosto do layout do blog, mas ele não é nada personalizado, ele na verdade é um layout que meu marido pegou na internet, um layout free, que você acha para baixar, e você pode fazer pequenas adaptações, para o seu blog, para o que você quer, mas ele não é nada assim, personalizado, com a cara, com a cara que eu queria deixar para o blog, então não tem muito como você ficar modificando daqui, modificando dali, isso é algo que eu quero muito para 2015, investir nisso, é fazer algo que seja bem a minha carinha, sabe, que eu entro ali no blog, eu falo, nossa, sou eu em forma de blog, sou eu no site, então eu quero muito para 2015 investir nisso, fazer esse novo layout, vamos ver aí, para quando que eu consigo fazer, essa melhoria aí no blog, eu vou falando para vocês, quando eu for fazer, a décima primeira meta, é deixar meu cabelo crescer, porque ele está curtinho, tudo bem que eu já estou de babyliss, mas ele não está muito maior que isso, se esticar, ele está assim aqui, e eu estava muito enjoada dele comprido, e eu fui lá e cortei, eu acho que se você enjoa, você tem que cortar mesmo, porque cabelo cresce, não se apega, desapega, corta mesmo, muda, porque mulher pode, mulher tem esse recurso aí a seu favor, mas eu já enjoei dele curto, eu sou uma pessoa que enjoa muito fácil das coisas, e eu já comentei isso com vocês, numa tag que eu respondi aqui no canal, eu enjoo muito fácil das coisas, muito, muito, muito fácil mesmo, então eu já estou enjoada dele curto, eu não quero mais o cabelo curto, então a minha meta agora para 2015, é deixar o cabelo crescer, e bom, eu vou compartilhando com vocês aí, a minha saga de deixar ele crescer, conforme ele for crescendo, mas vamos ver, eu vou deixar ele aí crescer para 2015, com certeza, até o final do ano, eu estou com o cabelo bem mais comprido que isso, eu venho mostrar para vocês a diferença, do comprimento dele, para falar para vocês dessas metas quais que eu consegui cumprir, e como que vai estar o meu cabelo, outra meta que eu tenho para 2015, é ajudar mais, é ser mais solidária de alguma maneira, em alguma causa que eu abrace, na verdade eu já sei até que causa que seria essa, que é a causa animal, é uma causa que eu me sensibilizo muito, se eu pudesse, eu moraria numa chácara, e resgatava todos os animais, que eu fosse vendo pela rua abandonados, e cuidaria deles, mas infelizmente eu não posso, então a minha colaboração, tem que ser a distância, tem que ser com longues, tem que ser, de alguma maneira, que eu não precise agir diretamente, abrigar diretamente, esses animais, porque eu não tenho espaço físico para isso, espaço no coração eu tenho, mas eu não tenho espaço físico, para colocar todos eles, né, então eu quero tentar contribuir mais, de alguma maneira, eu já faço isso, indiretamente, com a página da Suzinha, no Facebook, para quem não sabe, ela tem uma fanpage, só vocês procurarem no Facebook, por Suzinha, ou acessem aqui embaixo, no box de informações, eu vou deixar o link para vocês, e lá eu faço um trabalho, de divulgação de animais abandonados, animais que são resgatados, por protetores independentes, então se você é uma protetora, e precisar de ajuda, para doar os seus animais, entre em contato, lá na página da Suzinha, manda um inbox para ela, através da mensagem do privado, então eu uso desse meio, para tentar colaborar, de alguma maneira, com animais abandonados, que estão em busca de um lar, mas eu quero fazer mais, eu acho que só isso, não é o suficiente, eu tenho como fazer mais, e vamos ver aí, para 2015, o que eu consigo fazer, nessa parte, mas é um objetivo meu, é conseguir contribuir, ainda mais nessa causa, abraçar ainda mais, essa necessidade, que é tão grande, porque eu acho, que não importa, qual causa é que você abraça, se você quer ajudar animais, se você quer ajudar crianças, dependentes químicos, idosos, acho que não importa, importa você fazer o bem, quem costuma abraçar a causa animal, já deve ter ouvido, da boca de pessoas, sem muito raciocínio, vamos dizer dessa maneira, que por que abraçar o animal, por que fazer bem para o animal, com tanta criança, passando fome na rua, poxa, por que que ao invés, de você me falar isso, você não vai ajudar, essa criança na rua, eu acho que a criança, que passa fome na rua, passa tanta fome, quanto o cachorro, que também passa fome na rua, e por que que o bichinho, não merece atenção, por que que ele, tem que passar fome, sabe, e ficar lá jogada ao relento, acho que as pessoas, tem que saber equilibrar, um pouquinho isso, não é só uma criança, que tem necessidade, eu acho que tudo é válido, se você quer ajudar a criança, poxa, legal, vai, ajuda, mas não, não recrimina quem quer ajudar, um cachorro, o cachorro também sofre, também tem dor, também sente fome, então, não sei, eu penso dessa maneira, e essa é uma meta minha, para 2015, é colaborar um pouquinho mais, me esforçar um pouquinho mais, para ajudar nessa causa, que eu acho tão importante, e que me toca tanto, outra meta que eu tenho, para 2015, é ler mais, é, conseguir ler mais livros, na verdade, eu não tenho muita paciência, para ler, como eu disse para vocês, eu sou muito imperativa, eu quero o tempo todo, estar fazendo alguma coisa, estar para lá, estar para cá, e para ler, você tem que estar ali paradinha, concentrada, lendo, quietinha, eu não sou muito disso, mas eu estou me comprometendo, comigo mesma, eu estou colocando essa meta, na minha vida, e eu vou cumprir, que eu vou ser mais relax, esse ano, eu vou conseguir parar, e ficar sem fazer nada, ler um livro, relaxando, porque ler é muito bom, a gente acaba, se abrindo para o mundo, se abrindo para novas ideias, então eu quero muito, para 2015, ler mais livros, adquirir mais cultura, acho que isso é muito importante, na vida da gente, então é uma meta, para 2015, outra meta, que eu tenho para 2015, é me importar, menos, com o que os outros acham, porque eu já me importei, muito, com o que as pessoas, achavam ao meu respeito, sobre o que eu fazia, sobre a minha vida, é, mais de três anos, para cá, mais ou menos, desde quando eu casei, aconteceram algumas coisas, na minha vida, e eu passei a não me importar, com o que as pessoas acham de mim, só que as vezes, eu ainda me pego, pensando, nossa, mas o que a fulana, vai pensar, se eu fizer isso, então eu quero me importar, ainda mais, menos, com o que essas pessoas, vão achar de mim, porque o que as pessoas, acham de mim, é problema delas, sabe, não posso, eu não posso, comandar a cabeça das pessoas, se elas querem falar mal de mim, que falem, se não querem concordar, com alguma coisa que eu faço, não concordem, eu acho que cada pessoa, tem o seu jeito de pensar, e eu tenho o meu jeito de agir, a minha maneira de pensar, então eu não tenho que me importar, com o que as pessoas, acham a respeito disso, então essa é uma meta minha, para 2015, é me importar menos, sabe, me desligar mais, do que as pessoas, podem achar sobre mim, eu já fiz muito isso, eu já fui muito dependente, do que fulano, e se ela não podia falar de mim, eu podia pensar de mim, hoje eu já melhorei muito, mas eu quero melhorar, ainda mais isso, quero me desligar mais, sabe, pensar mais em mim, então, para 2015, é a outra meta que eu tenho, e meu último desejo, para 2015, é ter muita saúde, é ser saudável, tanto eu, como a minha família, porque eu acho que sem saúde, a gente não faz nada, sem saúde, a gente não sai do lugar, e com saúde, a gente pode tudo, a gente tem saúde, para trabalhar, a gente tem saúde, para ir atrás, a gente tem saúde, para ir atrás dos nossos objetivos, então essa é a minha última, e talvez a mais importante meta, para 2015, é ter muita saúde, é correr atrás de saúde, é tentar não ficar, com uma vida sedentária, tentar se alimentar bem, acho que tudo isso, envolve a questão de saúde, é ser mais saudável, e é isso então, meninas, essas foram as minhas 15 metas, para 2015, eu espero que 2015, seja um ano recheado, de coisas boas para vocês, de energia positiva, de muita saúde, de muita paz, de muitas alegrias, muitas felicidades, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam de dar o bom e velho, joinha, aqui embaixo, de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrita, e é isso, um beijo, e até os próximos vídeos, tchau! 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 Tchau!